Bem-vindos ao Minuto do Minho, neste sábado, dia 2 de abril. Uma manchete do Diário do Minho é o futebol. A manchete do Diário do Minho é o futebol. É o Sporting Clube de Braga. Ontem foi a abertura de mais uma jornada da Liga. O Braga venceu em casa o Benfica por 3-2. Foi um jogo emocionante. O Braga esteve a ganhar por 2-0. O Benfica empatou 2-2 e depois o Braga acaba por fazer o 3-2. E o Diário do Minho titula Vitória Guerreira em jogo eletrizante. Depois, em baixo, a Câmara de Braga anuncia que vai investir 3 milhões de euros na Avenida da Liberdade. E ao lado, uma notícia de Guimarães. Guimarães já acolheu 110 refugiados ucranianos de forma exemplar. Depois, aqui uma coluna de notícias. A Câmara de Famalicão, que assume a gestão da denominada Estrada Sem Dono, que dá acesso à A7. Depois, o CDS-PP está reunido ou reúne-se em Guimarães para escolher o seu novo líder. Depois, aqui em baixo, a última notícia é a notícia do Grupo de Portugal para o Mundial de Futebol. É Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Deixo para o último esta notícia. Se este fim de semana não tem planos, então leia o Diário do Minho, porque traz a notícia que, se um rico de baixo, oferece uma nova rota pedestre por lugares encantados. É sempre mais uma sugestão para poder passar o seu fim de semana de forma agradável. Esta é a primeira página do Diário do Minho de hoje, sábado, dia 2 de abril. Tenha um bom dia.